Música São 38 anos de fotografias de registro fotográfico documental das etnias que vivem no Parque Nacional de Xingu Eu estive trabalhando com essas etnias de 1985 até 1990 e retornei ao parque apenas em 2021 Então nessa exposição fotográfica, nesse conjunto de imagens nós podemos ver que muitas tradições da cultura, das etnias locais permanecem apesar de todas as dificuldades, de todas as ameaças de invasão das terras indígenas de toda a influência da cultura capitalista branca essas comunidades têm muito cuidado e têm um desejo, uma luta enorme para preservar sua identidade cultural Então mesmo nas fotos de 1985 com as fotos de 2021 nós podemos ver que, claro, há mudança isso é normal, todas as culturas mudam, se modificam mas a identidade cultural dos povos do Alto Xingu permanece Eu quero convidá-los então para que vocês venham conhecer essas imagens apreciar e aprender com essa cultura incrível que está aqui representada em fotografias no Centro Cultural Otomarca até o dia 5 de janeiro de 2024 Foi um prazer em receber Até a próxima! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti